E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marana mais uma vez e é o seguinte, temos aqui Woods, temos aqui Feel Like, lembrando que todos os comebacks e debuts que saíram nos últimos dias e que vão sair nos próximos dias, que eu iria gravar o reaction, com certeza estão publicados na aba da comunidade aqui no canal, tá bom? E lembrando, se por acaso tiver alguma coisa, algum MV, tá? De artista que não te saiu nos últimos dias ou que vai sair nos próximos, que não tá lá na lista, manda nos comentários e aí eu vou encaixando pra não ter... pra eu tentar ficar o mínimo possível de tempo sem esses reactions, combinado? Mas enfim, vamos lá para Feel Like em 1, 2, 3. Get your mother runner Sinto como... Espera, isso é... Woods não é aquele que... Jogou no Corinthians? Isso tá em português. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu gostei muito da fotografia e da iluminação do vídeo. Arrepiei de leve Arrepiei de leve, não vou negar. Caralho! Pedição muito boa. Cara, esse drop Aí se baixa com essa guitarra, velho Eu por instante fiquei perdido no instrumental Tentando entender qual era o ritmo Tentando entender qual era o ritmo Tentando entender qual era o ritmo Eu já peço desculpa O Michael seria se ele estivesse vivo hoje A voz do Woods tá incrível A coreografia muito maneira A fotografia tá realmente boa também E é o seguinte Espero que vocês tenham gostado desse react Sem meme Eu arrepiei de verdade Na hora que entrou o drop do refrão pela primeira vez Até a próxima e eu fui